Olha que ideia fácil utilizando lata, cola de silicone da Pec Bond. Eu vou colar a fita de cetim na parte central da lata e vou fazer o laço Chanel, que é aquele laço de convite de casamento. Muito fácil, rápido, você vai decorar a sua lata, pode vender, pode utilizar como centro de mesa, para colocar tiaras, bijuterias e muito mais. É fácil para fazer e a cola de silicone agiliza o passo a passo. Não deixa aqueles carocinhos de cola, fica um acabamento perfeito. Já está quase pronto, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Pec Bond. Um forte abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau!